O cartão Buscapé é ideal para quem gosta de fazer compras online. Como resultado da parceria entre o Banco Pan e o site de compras Buscapé, o cartão oferece, além da anuidade grátis, cashback de até 2% nas compras realizadas no site. Lembrando que o Buscapé é um comércio virtual que oferece produtos de diferentes lojas onde você pode comparar os preços. E mesmo que você já tenha feito uma compra no Buscapé e encontre o mesmo produto de um valor menor, quem tem o cartão Buscapé recebe o reembolso no valor da diferença. Ou seja, além de ter certeza de que vai conseguir comprar um produto no menor preço, ainda recebe uma parte do dinheiro de volta. O Buscapé é um cartão internacional e pode ser utilizado em compras online e offline, dentro e fora do Brasil. E também apresenta a funcionalidade de pagamento por aproximação. Por ser um Mastercard Gold, o cartão oferece algumas vantagens interessantes pelo lado da bandeira. O Mastercard Global Service e o programa de fidelidade Mastercard Surpreenda. Se você gostou desse cartão e deseja solicitá-lo, é só ir no nosso site e clicar em solicitar cartão. A sua proposta vai passar pela análise do banco responsável que vai decidir se aprova ou não o seu pedido. Bom, espero ter tirado algumas dúvidas sobre esse cartão, mas se você tem alguma, é só deixar nos comentários ou mandar pra gente nas redes sociais.